E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, um vídeo informativo pra vocês Que vai ser um vídeo de basicamente uma avaliação, qual que é a melhor resolução do CSGO hoje pra você tá jogando, tá? Competitiva, etc. Tem muita gente que tá iniciando agora no CSGO e ultimamente eu ando fazendo muito guias para iniciantes aqui no CSGO E basicamente galera, tem muita gente que tem muitas dúvidas em qual resolução tá jogando, qual resolução é melhor, etc. Pra quem não sabe o que é resolução, basicamente é a qualidade do gráfico, entendeu? A resolução seria a taxa do vídeo, entendeu? Por exemplo, a proporção que a tela fica Tem muita gente que não sabe, eu tô explicando por causa disso, tá bom? Então galera, o que que acontece família? Hoje eu tô aqui no servidor, vou mostrar pra vocês aqui uma das resoluções que eu utilizo E eu vou mostrar pra vocês as vantagens e a desvantagem de você jogar, por exemplo, 4x3 ou 16x9, certo? Aqui a gente tem 4x3, tá galera? 4x3 é uma resolução muito boa Por quê? Porque é uma resolução que é esticada, já vou começar falando sobre isso É uma resolução esticada, ela você pode ver que, não sei se vocês estão percebendo, mas é muito esticada, galera Pra você dar um HS é melhor, entendeu? Então eu vou falar das vantagens Se dar um HS é melhor, etc, entendeu? Então você pega de uma maneira melhor a skill que você for fazendo, entendeu? A pegar mais habilidade justamente pelo fato dos bonecos serem mais gordos, etc Outro fato muito bom também é que ela aumenta o FPS Então tipo, pô, velho, se você tá aí jogando com pouco FPS Dependendo da resolução que você estiver jogando A esticada vai encaixar melhor ainda em qualquer coisa que você venha tá fazendo Porque uma resolução esticada é uma resolução com mais FPS, tá bom, rapaziada? Então fiquem ligados nisso aí porque vale super a pena, tá bom, galera? Vocês lembram que eu tô narrando, gravando, tá? Jogando, tô... que não é um vídeo na... é... como é que eu posso dizer, mano? É... uma gameplay de fundo não, mano, isso aqui eu tô jogando mesmo E explicando pra vocês da melhor maneira possível, tá bom, galera? Mas aí o que que acontece, família? Então as duas vantagens é essa Por enquanto, você tem uma boa campo de visão em questão de boneco Por exemplo, o boneco fica muito gordo, entendeu? Na tela, então fica fácil pra você tá matando ele E isso aí aumenta o seu FPS As duas vantagens é essa, entendeu? Agora as desvantagens eu vou mudar de resolução pra vocês verem, tá bom, galera? Não sei se vocês vão conseguir perceber isso aí que eu for mudar Se vocês perceberam, vocês podem falar aí, tá bom? Mas basicamente é isso aqui, ó A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, ó Tá, deixa até... tá, deu uma travada Não sei se vai mudar no vídeo aí pra vocês, tá bom? Mas, ó, primeira coisa Na vantagem de você jogar numa resolução nativa do seu computador Basicamente, o jogo fica mais bonito, né? Principalmente, ó O jogo fica mais bonito Não sei se tá capturando da melhor maneira possível Então, basicamente, o jogo fica mais bonito A primeira desvantagem de você jogar nessa resolução é o FPS, né, mano? Não preciso nem falar O FPS já deu uma quedinha ali De 200 e pouco caiu pra 170, 140 E nisso aí só abaixa, tá, rapaziada? A intenção aqui é só abaixar mesmo, mano Porque não tem nem o que falar, né? Isso é fato A resolução ficou maior Os bonecos ficam maiores, entendeu? E tem vantagens Claro que tem vantagens As desvantagens aqui ficam mais liso, né? O jogo fica mais liso também Não aumenta o FPS, basicamente Mas o jogo fica mais liso, tá? Você tem uma quedinha de FPS Isso aí é fato Mas o jogo fica mais liso E também tem outra vantagem, galera O campo de visão Basicamente, o que você enxerga Numa resolução 16x9 Você não enxerga numa resolução 4x3 Entendeu, rapaziada? Justamente pelo motivo de quê? Que é, basicamente A resolução esticada 4x3 Ela expande muito a tela Então você perde muito campo de visão Vou te dar exemplo de uma situação Por exemplo, se eu estivesse aqui no Moscou Quando o cara tá picando ali, galera Eu fiz esse teste E realmente tem muita diferença Às vezes o cara aparece aqui Na tela aqui, ó Quando você chega ali, ó O cara já te vê Mas no 4x3 não, mano Você vê o cara melhor, entendeu? Por exemplo, tá aqui, ó Você vê o cara aqui Mano, isso aqui no 4x3 É bem difícil de você Tá vendo direitinho, entendeu? É diferente de explicar Mas o 16x9 tem isso O campo de visão é mais amplo, né? Você consegue ver um pouco melhor, galera E tipo assim, sei lá, mano Vale a pena jogar? Não precisa ser nessa resolução Que eu tô jogando 16x9 Pá, 1080p, Full HD Mas você pode jogar numa resolução Mais nativa, entendeu? A nativa do seu computador Também dá, entendeu? Tudo é isso Você vai treinando Você vai sabendo Qual que é a melhor possível aí, certo? Resumidamente, galera Qual que é a melhor? A opinião claramente vai ser a de vocês Então deixo pra vocês nos comentários aí Pra você estar falando O que vocês acham que é melhor Se é 4x3, se é 16x9 Eu particularmente gosto das duas resoluções Entendeu? Às vezes eu gosto de alterar Gosto de variar Às vezes eu gosto de jogar 16x9 Às vezes eu gosto de jogar resolução esticada Eu não gosto de jogar muito 16x9 Porque ela é bem pesada Mas claro que eu tô com um projeto De melhorar meu computador aí E brevemente tem vídeo novo no canal Mostrando pra vocês O novo upgrade que eu vou fazer no PC E aí eu vou ver se eu consigo jogar Um pouco melhor Nessas resoluções, entendeu? E é uma resolução gostosa de jogar, tá, galera? Como vocês podem ver aí Eu tô jogando aí super bem O Deft Map aqui, né? Então basicamente é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau